Olá, boa noite. No ar a última edição desta quinta-feira do repórter NBR. O presidente Michel Temer deu entrevista na tarde desta quinta-feira para o programa de rádio do jornalista Reinaldo Azevedo. Na conversa, ele falou sobre a vitória obtida no Congresso, geração de empregos, regularização fundiária, entre outros temas. E disse que, apesar da situação política conturbada, o governo conseguiu aprovar importantes medidas para a população. O governo não parou, Reinaldo. Você sabe que foi nesse período de 70 dias que nós aprovamos praticamente, convertemos em lei, né? Cerca de 12 medidas provisórias importantíssimas para o Brasil. Foi nesse período que nós aprovamos a reforma trabalhista. Foi nesse período que nós praticamos os atos mais importantes, talvez, do governo. Ou seja, é aquilo que eu digo, o Brasil não vai parar, embora muitas vezes as pessoas insistam que o governo pare. O governo vai continuar e vai continuar produzindo beneficamente para o país com auxílio do Congresso Nacional e de todos os brasileiros e brasileiras. Na conversa, Michel Temer voltou a destacar a importância da reforma da Previdência para o povo brasileiro e para o equilíbrio das contas dos Estados. Ele disse que a reforma garante direitos e diminui as desigualdades. Esta reforma apenas enfrenta privilégios. Ela não pega ninguém, por exemplo, que ganha um, dois salários mínimos, que é praticamente 63% da população brasileira. O que nós estamos fazendo é cortando privilégios, em primeiro lugar, e cortando naturalmente aqueles que recebem mais, primeiro ponto. Segundo ponto é que na forma como ela foi estabelecida, como ela foi edigida, você vai atingir uma idade máxima, vamos dizer, 65 anos para o homem, num prazo de 20 anos. Ou seja, a cada ano, ou a cada dois anos, perdão, você aumenta um ano. Então, você começa com uma reforma. Agora, o sujeito que, digamos, tem 55 pode se aposentar, dois anos depois é que passa a ser 56, quatro anos depois, 57, e assim por diante. Quer dizer, nós vamos estabelecer uma reforma que é suave, é tranquila, é paulatina. Em 20 anos é que nós vamos vê-la implementada. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta tarde a investidores estrangeiros em São Paulo, que o governo federal está fazendo o dever de casa, sem aumentar os gastos públicos. Para ele, a queda na arrecadação é momentânea. A princípio, a meta é 139 bilhões. Nosso compromisso, nosso objetivo é cumprir a meta. Nós estamos agora analisando quais foram as razões da queda da arrecadação no primeiro semestre, que gerou exatamente essa perspectiva, que gerou muita incerteza em relação à meta, foi a queda da arrecadação. Não a despesa. A despesa está sob controle. Nós estamos analisando, primeiro, o que foi e, segundo, exatamente qual é a possibilidade de recuperação. Uma causa muito importante para a queda da arrecadação foi uma coisa boa para o país, mas que gerou queda de arrecadação, que é o fato da inflação ter caído para baixo da meta. É bom, é ótimo, permite ao Banco Central cortar juros, etc., mais agressivamente, mas, por outro lado, cai a arrecadação. Porque, inclusive, a arrecadação não só estava mais alta, porque a inflação estava mais alta, mas todos os números, para calcular a meta, etc., estavam com a inflação na meta. A inflação abaixo da meta gera uma questão de arrecadação, mas, evidentemente, segundo as projeções do Banco Central, a inflação volta a convergir para a meta e, portanto, isso aí tem de regularizar esta parte da receita. Existem outras questões também, que são, digamos, pontuais, a questão da absorção de prejuízos por bancos e empresas, resultado da recessão de 2015 e 2016, que também é um fenômeno que já está se esgotando, a arrecadação também deve subir em função disso. Tem algumas outras questões também referentes ao refis, mas a arrecadação em junho, junho já retomou um pouco e a nossa expectativa, portanto, é que a retomada da arrecadação possa resolver essa questão. Meirelles voltou a defender a reforma da Previdência para garantir a retomada do crescimento. O ministro conta com a colaboração dos parlamentares para conscientizar a população sobre a necessidade das mudanças. A reforma da Previdência é uma questão de esclarecimento. Então, muitas vezes, em conversas com parlamentares, ele faz essa questão. O que eu vou dizer para o meu eleitor no ano que vem, quando eu for disputar a eleição, parlamentar dizendo, quando ele me questionar por que eu votei a favor, por exemplo, da reforma da Previdência? A resposta é muito simples. É uma questão de opção. Derrotar a Previdência, derrotar as outras reformas. Antes, nós estávamos, inclusive, antes de levar o trabalhista. Derrotar o trabalhista, derrotar a Previdência, a tributária e etc. nós podemos levar o Brasil de volta a uma queda da economia, um aumento do desemprego, porque o país está melhorando muito. Agora a economia voltou a crescer, o desemprego já começou a cair. Isso vai ficar perceptível pela população alguns meses à frente, em função de todos os programas de reformas. E, na medida que nada disso fosse aprovado, o que não é a nossa hipótese, a nossa expectativa, e o Brasil voltasse à recessão, é uma questão da resposta, da pergunta simples. Você prefere um país onde você está empregado, não está com medo de perder um emprego, a sua família está entregando, o país está crescendo, ou, e você explicar, olha, e eu vou ter as reformas para conseguir isso, para viabilizar isso, ou você diz, olha, o desemprego está subindo, você está com medo de perder emprego, ou já está desempregado, a inflação subiu de novo, está alta, mas não tem problema nenhum que eu vou ter contra a Previdência. Então, eu acho que essa conscientização é que vai viabilizar a questão, porque os números são, de fato, fortíssimos, é insustentável uma Previdência. Ninguém faz uma Previdência porque quer. Todos nós gostaríamos de permitir que todo mundo se apresentasse aos 50 anos de idade. Está bom. Ainda em São Paulo, o ministro disse que a expectativa do governo é de que a reforma da Previdência seja aprovada em outubro pelo Congresso Nacional. Henrique Meirelles falou também que o governo federal está trabalhando na conclusão do texto da reforma tributária para que seja votado em novembro pelos parlamentares. E agora há pouco, no Palácio do Planalto, foi anunciado pelo ministro da Cultura, Sérgio Salleitão, a criação do calendário Rio de Janeiro a Janeiro, com eventos estratégicos de turismo, cultura e esportes para a cidade. O investimento neste calendário será de 200 milhões de reais vindos de empresas privadas e públicas por meio de leis de incentivo. A medida foi apresentada após reunião com integrantes da Força-Tarefa do governo federal para ajudar na reativação da economia do Rio de Janeiro. Outro anúncio é a criação de um programa no contraturno escolar nas 27 unidades militares do Estado. A medida deve possibilitar o atendimento até o fim do ano de 50 mil jovens com atividades esportivas e de capacitação profissional. As famílias que recebem o Bolsa Família e têm jovens com idade entre 12 e 29 anos que participam das atividades de contraturno vão ter direito ao benefício em dobro. Em média, essas famílias recebem 150 reais do Bolsa Família e poderão passar a receber 300 reais como forma de incentivo. O Repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens completas no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma ótima noite para você. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho